Boa noite para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Hoje estamos começando mais um evento aqui do Ângulo Guarulho sobre as obras de vestibulares. E hoje falaremos sobre o Ateneu, uma obra da Unicamp. Já deixo aqui um recadinho para vocês. Não se esqueça que sábado teremos continuação das nossas palestras de obras literárias, mas focada nas obras da FUVEST. Então, já depois dessa palestra, já entra lá no nosso site, faz as inscrições lá na palestra de sábado para você poder receber o link no seu celular e por e-mail. Convido a professora Neuza para se juntar a gente aqui, que é a professora que vai fazer essa palestra aí para a gente. Muito bem-vinda, professora. É um prazer tê-la aqui mais uma vez conosco e eu tenho certeza que o pessoal vai adorar. Obrigada, Lucas. Imagina, palavra com você, professora. Isso. Boa tarde e quase boa noite, né, gente? Tinha uns 15 de tarde. para estudar o Ateneo. Essa obra, como ele acabou de falar, ela pertence à lista de leituras obrigatórias da Unicamp. Não sei se alguém leu ou leu lá atrás. De qualquer forma, é uma obra, assim, complexa, né, pela própria linguagem do escritor. Porém, essencial e nos remete também a pensar no processo de educação. É tão discutido. Às vezes eu falo assim, nossa, a nossa escola, algumas, ou pelo menos boa parte, dependendo também do lugar em que, se ela está nos moldes do Ateneo. Eu vivo falando isso e estou eu cá falando sobre o Ateneo. Então, vamos lá, gente. O Raul Pompeia, ele pertence, falar um pouquinho rapidamente do escritor, ele pertence ao século XIX, né, dentro da estética literária chamada realismo, com algumas nuances de naturalismo e outras tendências, que no finalzinho da apresentação nós vamos escorrer melhor. Às vezes, o que o escritor escreve pode ter coisas em comum. Então, a sua crítica, a crítica, né, sobre essa obra tende a amarrar a história da vida do escritor com essa obra. A experiência que ele passou, principalmente no colégio, que o Ateneo é o nome do colégio do qual nós vamos falar, cujo subtítulo é Crônica de Saudade. Na medida que a gente for desenvolvendo, nós vamos falando um pouquinho desse subtítulo também. Essa obra, ela foi publicada em folhetins, que era aquela coluna do jornal em que se publicavam capítulos a capítulos, até que o próprio jornal lançou uma primeira edição em 1888, né, quando o livro foi publicado. Já que obra e autor, às vezes, estão ligados, né, falaremos rapidamente sobre a vida do escritor. Ele nasceu em Angra do Reis, no Rio de Janeiro, né, como todo mundo sabe, ele teve uma vida bastante reclusa quando menino. morava num casarão de fazenda, sob a vigilância, né, a cuidadosa da mãe e a severidade do pai. Pelo visto, o menino não era de brincar, não. Tanto é que conta que ele espiava pela janela a brincadeira lá na rua dos meninos. E depois, a família acabou se mudando para a cidade do Rio de Janeiro e lá ele estudou no colégio Abílio, que dizem que é dele que ele tirou a maior material aí para a sua obra-prima, o Ateneu, considerada, como eu disse, a obra-prima, apesar de ter outros escritos. Depois, ele vai fazer o curso secundário, que corresponderia ao médio nosso, no colégio Adão Feito II, e dois anos depois, ele entra na Faculdade de Direito de São Paulo, então ele vem para São Paulo. e participa de movimentos abolicionistas, republicanos, engajado, né, nessas questões. Começa uma carreira de jornalista, numa gazeta aí, e até por questões políticas, acredito eu, né, ele acaba sendo reprovado nessa faculdade e termina o curso de Direito lá no Recife. Também ele fora nomeado diretor da Biblioteca Nacional, porém, Prudente de Moraes, na época, o demitiu, porque o Raul Pompeia tinha uma certa simpatia pelo Floriano Peixoto. Bem polêmico, né, gente, para alguém que faz uma crítica bárbara aí. Talvez, visto de uma forma um pouco amorosa, e aí o Prudente de Moraes realmente, o mandou embora. Dizem também que o temperamento dele era bastante angustiado e revoltado, mas, se é isso ou não, ele se matou na noite do Natal de 1895. Então, temos um suicídio aí, né, escritor, que, aliás, suicídio em escritores é muito, muito comum, é que as pessoas não falam, né, parece que é algo meio proibido. Então, vamos adentrar essa narrativa aí, tem bastante coisa para a gente ver, mas acredito que conseguiremos terminar no prazo dado aí. Ateneu, né, de onde vem essa palavra etimologicamente falando? Qual a origem dela? Do grego Atenaion e do latim Atenau, Atenau eu, Atenau, difícil falar isso, né? Enfim, era um templo que era dedicado à deusa da sabedoria, que na Grécia chamavam de Palas Atenas e em Roma Minerva. Só que essa sabedoria aí, né, é uma sabedoria que eu vou dizer assim, né, que é uma maligna sapiência, só se for a sabedoria para o mal, pelo que a gente vê. Então, esse colégio, ele é um colégio interno, é um internato, porque ele abriga, as crianças em tempo integral, elas dormem, elas ficam ali, elas estudam ali e vão para casa quinzenalmente e nas férias. Ou, às vezes, nem vão dependendo se a família não vai buscar ou vai viajar como acontece aí. E um colégio reconhecido no império todo, né, tanto é que coloca aí, Atenau era o grande colégio da época, afamado por um sistema de nutrido reclamar, quer dizer, no sentido de que ele tinha ali a fama por ser um colégio forte, rígido, que, de certa forma, atendia as expectativas dos pais, dos meninos, né, porque é um colégio masculino. Só, gente, que logo desse início, quando você começa a Jalês e fala, nossa, atender o tempo da sabedoria é irônico, porque isso aí é do mal, e a sabedoria a gente liga a algo positivo, né, e mesmo crônica da saudade, porque a saudade, quando eu sinto, eu me remeto a algo positivo, a algo amoroso, tanto é que no final ele vai falar, saudades? Saudades nada, né, ele até depois destrói essa ideia de que sentiu saudade. E aí a gente continua, vamos pensar que também, como muitos consideram, romance de informação. Romance de informação é aquele romance que traz a trajetória de um indivíduo, justamente no momento crucial da sua vida, né, no momento de definição do seu caráter, da sua personalidade. Temos aí um narrador em primeira pessoa, o Sérgio, então, é o narrador protagonista, ele adulto, homem feito, narrará a sua história de menino, lá entre os 11 e 14 anos, né, um período aí, vamos dizer, de uma adolescência mais robusta, vivida aí neste colégio, tá? E como nós temos um narrador em primeira pessoa que está sob o julgo da memória, porque tudo vem de uma memória já de anos passados, é óbvio que a subjetividade impera, né, é como um Dom Casmudo e Machado de Assis, lá, por exemplo, o Bentinho. E daí você vai ter um predomínio de um tempo que se passa na memória desse escritor, né, desse narrador, que a gente fala que é um tempo psicológico, claro, vai ter um tempo cronológico na sua lembrança ali, né, desde a hora quando ele entra até o momento que vai, vai ser destruído o colégio. Mas o que predomina é, são essas reflexões, essas percepções, como eu coloquei, né, que ele vai tendo, porque ele tem uma impressão de tudo que ele vê. Imagina você se relembrar de fatos fatados. E daí, a obra, ela fica mais, né, hermética, vamos dizer, né, mais fechada, impenetrável, porque nós queremos aquelas narrativas alencarianas, né, são que pegam. Existem algumas situações aí bastante empolgantes, vamos dizer, tá, nossa, o que que vai acontecer, né, dramática, mas as reflexões, elas, elas abundam nessa narrativa. E aí, a leitura deve ser extremamente cuidadosa, tá, talvez uma, duas leituras, mas eu acredito que, né, alguns recebam aí, dos cursos, resumos, com apoio das aulas, fica mais fácil da gente encarar. Esse desenho que eu coloquei, gente, seria a representação aí do Ateneu. Eu não disse, mas o Raul Pompeia, ele era desenhista, cartunista, cartunista não, desenhista, caricaturista e escultor. Então, ele mesmo fez este desenho e as outras, os outros que nós vamos ver também foram feitos pra ele, ele mesmo, né, que faz a ilustração aí do livro. Então, vamos ver esse Ateneu aí. Começa exatamente assim. Primeiro capítulo, são doze capítulos a obra. Vais encontrar mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentem depois a verdade deste aviso. Então, o desenho aí também do Paulo Pompeia. O pai disse que ele vai encontrar o mundo. O que eu entendo por mundo é tudo que nos cerca, né? Então, vamos pensar que o mundo não é só o colégio. O mundo é o colégio, é a sociedade, a família, o trabalho. Mas ali vai ser uma representação do que é fora. Então, logo na primeira linha do romance, a gente já tem, ficamos com a ideia que o colégio vai ser um símbolo do que se passa aqui fora, que é o que a gente vai ver depois. E ele ainda diz coragem para a luta. Nossa, luta, gente, luta é guerra. Então, você não vai lutar no colégio, você vai aprender, você vai tentar fazer amizade, a luta jamais caberia, talvez a persistência. E a luta, ela está muito ligada também, há um aspecto masculino, porque, né, que na verdade vai preparar um menino para ser um homem. E ele diz lá no final, eu tinha 11 anos. E olha como ele coloca, apesar desse ensaio da vida escolar a que me sujeitou à família, então não foi de livre espontânea vontade, ele ficou sobre a ordem familiar antes da verdadeira aprovação. Por isso que eu junto à luta, à ideia da aprovação, você tem o quê? É como se fosse um guerreiro que fosse para a luta, ele vai ter que trilhar um percurso, vencer todas as provas para conseguir aquilo que ele pretende, né? Eu estava perfeitamente virgem para as sensações novas da nova pátria. Então, vejam que ele entra totalmente maturo, totalmente, né, ele não tem hábitos, né, ele não conhece esse espaço, como ele vai se relacionar, como ele vai entender. Então, o choque vai ser enorme. o internato. Destacada do conchego placentário da dieta cadeira, olha os termos que ele usa, ele vai usar muito isso, quer dizer, retirado ali, do seio familiar, né, retirado dos pais, vem a próximo momento de se definir a minha individualidade. Quando a gente pensa em individualidade, a gente fala, nossa, eu vou ser eu mesma, mas numa sociedade que já conhecemos, né, através de Machado, Luiz Adervedo, e outros escritores, e sabendo que é do período realista, a gente diz que a individualidade, ela fica submetida à demanda do outro, o que o outro exige de mim. Então, é a individualidade dentro do mundo que o Ateneu propõe, faça-se homem, né, então, a questão do aspecto masculino vai ser muito forte, dentro de um conceito que a sociedade entende o que ia ser o homem naquela época, estamos no século XIX. Então, vamos lá. O Ateneu é um internato, como eu falei, ele fica interno. Certa vez, eu li um crítico, aqui, né, que ele é uma somo exércita, ele foi professor da USP, eu nem sei se ele está vivo. E ele chamou esse colégio de infernato. Eu amei o título, gente, porque é o verdadeiro inferno, né? Você vai ter até um lúcido travestido de diretor da escola. Então, o que que eu coloquei logo no início? Se ele vai passar por uma aprovação, se ele vai ter que lutar, então nós estamos falando num rito de passagem, né? Antropologicamente, considerando esses ritos de passagem, momentos, né, em que o indivíduo vai ter que vencer algumas provas para passar por uma fase, seja dentro de um contexto religioso, por exemplo, uma crime indígena, ele é um menino e ele vai ser um guerreiro, né? Ou seja, no dia a dia, nós mesmos estabelecemos ritos, né? A palavra meu ritual esse dia, meu rito, eu cumpro isso, isso, isso. Mas o rito de instituição, como o Baudier, um filósofo, coloca, é aquilo pelo qual eu passo para poder organizar aspectos da vida social, né? Porque eu preciso organizar minha vida diante da sociedade. Porém, eu vou dando formas cada vez mais para que eu me abete a convenções da sociedade. então, esse rito de instituição é um rito pelo qual você passa para você ser adequado à sociedade que está lá fora, do ateneu. Porque a sociedade que está lá fora, ela está refletida no ateneu. Então, eu preparo os meninos para serem os homens, para ocuparem os cargos de poder, né? As disputas que eles vão ter que travar lá fora para vencer na vida, mesmo que eu prejudique o outro, porque é além do mais forte mesmo, seja a força física, como a gente vai ver, ou seja a força ali, né? Do poder que eu tenho dentro, né? Da vida aí social, um patamar, se eu pertenço a uma família abastada, ou seja a força da inteligência aí, da minha habilidade em lidar com as coisas, porque a inteligência também, ela pode ser por mal, né? A gente sabe que grandes líderes que mataram aí não eram nada idiotas, pelo contrário, né? Então, nós temos aí uma passagem de uma infância completamente virgem, inocente, para uma vida infelizmente viciosa. Logo no começo diz assim, pois meu caro senhor Sérgio, diz o diretor, o amigo é de ter a bondade de ir ao cabeleireiro e deitar fora esses cachinhos. O diretor, explicando ao meu pai, acrescentou com um izinho nasal o que sabia fazer. Sim, senhor, os meninos bonitos não provam bem no meu colégio, porque no colégio dele não pode ter meninos bonitos e cachinhos dourados e o Sérgio tinha noivo. Então, o cachinho, ele vai ficar muito ligado à mulher, a um aspecto muito feminino, né? E daí, ele vai ouvir as primeiras palavras de um aluno, ali, recomendado por um professor, depois a gente vai falar dele mais adiante, que logo vai lhe dar um conselho, faça-se forte aqui, faça-se homem, e daí, esse rito, né, já começa desde o momento em que ele se despede da infância, porque ele já conhecia o colégio antes de ingressar, ele ingressa, ele começava 15 de fevereiro, que é mais ou menos um calendário próximo ao nosso, né? E daí, a mãe o beija, derrama lágrimas, molha os cabelos dele, depois, ele olha tristes para os brinquedos, até que vem aí cortar os cabelos. E logo no começo, o menino é levado para a casa do Aristarco, e aparece a dona Ema, Aristarco é o diretor da escola, logo adiante, eu vou falar dele mais detalhadamente, né? E a dona Ema é a esposa do Aristarco, e daí ele vai se deparar com essa mulher, né? Olha lá, eu não era realmente desenvolvida, era um menino. A senhora, a dona Ema, colhia meu cabelo nos dedos, corte e ofereça a mamãe, aconselhou com uma carícia. É a infância que ali fica, nos cabelos louros. Ela conservava sobre mim, as grandes pupilas negras, lúcidas, numa expressão de infinita bondade, que é mesmo infinita bondade. Então, essa dona Ema vai aparecer aí para o Sérgio, como um aspecto maternal, né? Ambíguo também, porque vai ter um momento mais adiante, que eu vou mostrar para vocês, que ela desperta nele também um certo desejo, como uma relação edipiana, né? Em que a figura materna, eu tenho prazer da figura materna. E é curioso também que o nome dela, perguntada as letras, nós encontramos a palavra mãe, acrescentando, acrescentando, óbvio, o tio aqui para dar a nasalização de mãe. Isso se chama um anagrama. mas ela também, ela camufla o ateneu, mais adiante, a gente vai falar mais um pouquinho dela. E é interessante que esses cachinhos, esses cabelos loiros, ele fica com uma imagem muito, né? Principalmente ocidental, do anjinho, essa figura meio angelical que vai perdendo essa virgindade. Então, vamos lá. E aí, eu lhes apresento essa figura horrorosa, gente, horrorosa, que lembra muito, né? Uma diretora que eu tive nos primeiros anos de escola. Até o nome era imponente da diretora. O dele é doutor Aristarco Agosto de Ramos, da conhecida família de Visconde de Ramos, de Ramos, do norte, encheu o império, encheu o império, o Brasil inteiro, com o seu renomado de pedagogo. Então, nós temos aqui, né? Dizem que soldavam-se nele o educador e o empresário. Então, pedagogia, gente, era só tachada. Porque, na verdade, ele estava mais interessado em receber as famílias mais abastadas do império, né? De todo o Brasil que viesse. E ele discriminava, assim, aqueles que atrasavam pagamento, aqueles que não eram muito fiéis, aqueles que não pagavam e puniam os meninos. E vai fazer um jogo em relação a isso. E aí, vem o Sérgio, vai descrever como um verdadeiro monstro moral, aquele autoritarismo extremamente opressivo. É quase que pleonástico falar, né? Autoritarismo opressor, como se autoritarismo por si só já não fosse algo opressivo. E diz assim, Aristarca era todo um anúncio, quer dizer, ele precisava de altidora. Ele era o próprio altidora. Os gestos calmos soberanos eram de um rei. O olhar fulgurante sob a crespação áspera dos supercílios de monstro japonês. Você imagina um monstro japonês, gente. Isso povoa nossas infâncias. O queixo severamente escanholado, barbeado, de orelha a orelha, retorça-se sobre tudo isso um par de bigodes, volutas, moncíssas. Sabe aqueles bigodores que o pessoal estica meio metro para um lado, meio metro para o outro, enrola depois? Aquele bigode era a moda da época. Teremos esboçado moralmente, materialmente, o perfil do ilustre do diretor. Quem está narrando é o Sérgio Aduto, obviamente, que esse ilustre é extremamente irônico. Então, você vai ter uma caricatura deste diretor e dos alunos e de outras situações, que, na verdade, podemos atribuir ao fato do próprio Raul Pompeia ter feito caricaturas. Eu posso fazer caricaturas com o lápis, desenhar no papel, mas eu posso fazer caricatura com as palavras, deformando, usando expressões que trazem um indivíduo maior do que ele é, exagera um pouco. Então, o lado artístico, vamos dizer, da pena, da escultura, elas vão ser impregnadas aí na palavra do escritor. Então, por isso que você vai ver muitas, muitas descrições. E aqui, só para você ver ainda, essa potência desse editor, que, claro, o que você tem ali, você tem um grupo de professores, que, obviamente, vão fazer, às vezes, o diretor e vão aplaudir o discurso dele. E aí, um dos professores, o Venâncio, ele vai aparecer várias vezes aí, a gente começa a chamada de puxa-taque do diretor, ele diz assim, olha, olha, olha como é a sociedade, a família é um amor no lar, isso porque era palmatória, batia nas crianças, imagina, o Estado é a segurança civil. Pensar no Rio de Janeiro, no século XIX, um Estado completamente, em termos de segurança, péssimo, a gente vê isso, por exemplo, no Memórias de Sagem de Elícias, que ele conta ali, que pouco havia uma autoridade que pudesse realmente tomar conta, botar uma ordem. E o mestre, com amor forte, que ensina e corrige, ensinar tá bom, mas corrigir, gente, já vem os famosos corretivos, ó corretivo, palmatória, prepara-nos para a segurança íntima e apreciável da vontade, agora olha o que ele diz, acima de Aristarco, Deus, Deus tão somente, abaixo de Deus, Aristarco, só faltou ele inverter mais um pouco. E daí, entra um discurso do Aristarco, porque você vai ter o quê? Um discurso assim, de uma retórica, retórica é um discurso que ele usa para chamar atenção, extremamente violenta, que, na verdade, ele vai encobrir aí e vai mistificar a realidade, porque a realidade é extremamente violenta. Então, ele usa a palavra mesmo, imagine um discurso como a gente ouvia, ah, não, quando eu ia na escola, se eu apanhasse na escola, meu pai batia de novo. Então, isso era aceito pela sociedade. pode bater no meu filho, tanto é que vai um menino aí, o Franco, mais adiante eu vou mostrar para vocês, e o pai diz, ele é incorrigível, seja severo com ele. Então, eles tinham o aval dos pais, então, vale a pena. E aí, ele diz, um trabalho insano, dizia Aristarco, moderar, animar, corrigir esta massa de caracteres, onde começa a ferver, o fermento das inclinações. Obviamente, pode estar se referindo das orientações sexuais, porque a criança, ela não está muito, ela vai ser orientada mais para o sexo feminino, para o sexo masculino, enfim, ela é criança, ela não está pensando em questões de gênero, e muito menos em orientação sexual. Então, é o momento que eles vão canalizando o indivíduo para entrar no tubo da sociedade, encontrar e encaminhar na natureza na época dos violentos ímpetos, é a época da adolescência, amordaçar, né, ó, amordaça, colocar amordaça, excessivos ardores, prevenir a depravação dos inocentes, fiscalizar as amizades, desconfiar das hipocrisias, ser amoroso, ser violento, ser firme, não combina, né, gente, essa enumeração aqui. E aí, continua aqui, ah, meus amigos, concluiu ofegante, não é o espírito que me custa, não é o estudo dos rapazes da minha preocupação, é o caráter. E ele vai fazer valer isso. Não é a preguiça inimigo, é a imoralidade. Estejam tranquilos os pais. No Ateneu, a imoralidade não existe, não existe pouco. Velo, né, eu cuido pela candura, pela inocência das crianças, como se fosse, não digo meus filhos, minhas próprias filhas. Porque a gente, nós somos meninas, né, menina? Sabemos que o olhar dos pais sobre nós é muito mais rígido do que sobre os meninos. Os meninos falam isso aí, gandaiar, vai embora. Hoje eu não sei como é que está, muito, né? Mas na minha época, não podia, não. Então, por isso que ele diz, eu vou cuidar muito, né, rigidamente, do seu suporte, que vão ficar nas minhas mãos. Então, esse é o Aristarco. E tem um momento, no finalzinho da narrativa, bem lá para o final, que alguns alunos vão dar um busto de bronze. O busto, né, é a parte só de cima da cintura do Aristarco. Vão dar um busto para ele. Imagina como que o homem não vai ficar. Mas a gente se surpreende. Ou não, né, diante da reação dele. Aí o puxa-saco, olha lá, o professor Venâncio vai dizer assim, coroemolo, quer dizer, vamos coroar o busto. Num vendaval de aclamações, Aristarco, que estava ali do lado, né, caiu em si. Referisse ao busto toda a oração encomiástica de Venâncio. Oração encomiástica é de elogio. Nada para ele era das belas apóstolas. Quer dizer, nada do que o Venâncio falava se referia ao Ateneu enquanto ser humano. Enquanto carne e osso, como ele vai dizer. O aclamado, o endeusado, era o busto. Ele continuava a ser o pobre Aristarco, mortal de carne e osso. E por causa daquilo, aquele pedaço de Aristarco que nem, ao menos, era gente. Quer dizer, gente, ele tem ciúmes do próprio busto. Ele quer ser Deus. Ele quer ser Deus. E isso chega ao cúmulo da onipotência dele, né, da presunção, da prepotência. Então, a gente tem aqui uma gama de qualificativos. Divirtam-se. Megalomaníaco, mania de grandeza, né, aí, despotismo, o cara que manda, o cara que é arbitrário, autocrata, o cara que decide e todo mundo tem que dançar de acordo com a sua batuta. Narcisista, eu sou melhor, né, eu me amo, a ponto de querer receber o busto, né, a ponto. E entendem que a atitude dele, assim, de ficar meio indiferente ao busto, é modéstia, quer dizer, até, é toda aparência. e a prepotência, tá, essas características pra gente, uma hipocrisia, porque é tudo muito absurdo o que ele faz, né, ele tem uma, a fachada de moralidade, é só fachada, falando em fachada, todos os anos, terminadas as aulas, ele manda caiar, né, pintar as paredes pra receber a nova turma no próximo ano. Então, já, essa ideia, né, de se pintar num texto literário, já traz pra gente o quanto que é fachada, por dentro, tá podre, né, e não tá podre o prédio, é a podridão da própria instituição imaterial, né, na ideia do saber, na ideia do que vai ser processado ali, pra botar esse caráter nos meninos, como homens. Ele é vil, né, ele faz parte do universo da beleza indigno, não é o caráter mesmo. Tá bom? Então, vamos lá. Eu acho que eu insisto bastante, né, essa ideia dos ritos, porque, isso é dito desde o começo, já que nós estamos narrando, um narrador em primeira pessoa revendo o momento na sua vida, geralmente, essas narrações que trazem a memória é pra tentar entender, pra tentar constituir um momento na fase da vida. Como faz o Bentinho, né, no Dom Carlos Mouros, como eu já citei, como faz o Paulo Honório no São Bernardo, no Graciliano Vamos. Então, você resgata esse momento. E daí, vão acontecer alguns ritos, tá, para disciplinar, disciplinar o corpo e o espírito do indivíduo. Então, veja lá. Primeiro, abandona-se as práticas infantis, né, pra você ser, se incorporar à robustez de um homem. Faça-se homem, adverte o rabelo. Isso vai custar o quê? Muito sofrimento, muita desilusão, muita tristeza, muita punição, para preparar o quê? O indivíduo para a vida social e política lá fora, né, para que ele tenha acesso às esferas do poder, porque, fora do muro, porque ali, ali, não entendeu? Já, a disputa de poder, a disputa por quem vai ganhar, a disputa por quem vai mandar, já é explícita. E daí, tem que se reprimir, o quê? A infância, a delinquência, os aspectos femininos dos meninos, aspectos não aceitos aqui fora, no universo social, né, porque eles precisam estar aptos para ocupar situações de prestígio, de poder, ele tem um status social. Então, imagine como vai ser tudo perpérsimo. Aí, começa o quê, né? Começa a disciplinar o corpo, impondo rotinas, você tem que ter o tal horário, você tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, tal, 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 e normas de conduta. Isso é o corpo dele, é lado material. Então, você não pode ir aqui, você não pode ir lá, você não pode desobedecer isso, tal, tal, tal. Mas, tem aquilo que é mais subjetivo. Como que eu vou mexer com as crenças do indivíduo, com a forma, né, dele formando a sua personalidade? Para isso, os ritos, um deles é o exame. O exame começa ali, no dia em que ele vai simplesmente, né, pegar, entrar na aula, primeiro dia, e o professor Manlio lhe chama a pedra. A pedra, gente, seria a lousa, tá? Ali, e começa, ele fica desesperado, olha o que ele vai dizer, de pé, vexadíssimo, sentir-me, abrumar-se-me à vista, numa fumaça divertida, quer dizer, como se tivesse uma névoa assim. Ele ficou extremamente desesperado, por quê? Porque ele não incorporou o hábitos, né, como ele vai se organizar, como ele vai perceber esse mundo social ao seu redor, que é o microcosmo social. E como ele vai reagir diante disso? Ficou extremamente constrangido, tenso, assim, desesperado, né? Então, a estreia do primeiro exame foi de fazer febre. Que barbaridade, aquela conspiração contra mim, contra um, de todos aqueles perspicos e barbativos contínuos. Mais alto que tudo, o ministro do império, o executivo, o estado, a ordem social, a parata enorme, contra uma criança. Porque mais adiante, ele vai falar de um exame que ele vai passar para o secundário, né? Ele sai de um estágio e passa para o outro. Então, e esses exames, eles classificavam o indivíduo como suficiente ou insuficiente, né? Desde a aprovação com louvor à reprovação. E daí, obviamente, o indivíduo era quase que um objeto a ser classificado e mensurado. Você não vai medir uma pessoa se ela é suficiente ou insuficiente. Você vai apontar determinadas... Porque todo mundo consegue ser suficiente, né? Todo mundo consegue fazer as coisas. A gente só precisa detectar onde que a pessoa está tendo dificuldade. mas é como se eu pudesse dividir o mundo. Esse é suficiente? Esse não é suficiente? E aí, a gente tem outro rito, que é o livro de nota. A mais terrível das instituições do Ateneu. Esse livro de nota, gente, ele era de capa de ouro, né? Para impressionar. Lido perante todos os alunos pela manhã às oito horas. Então, todo mundo ficava sabendo. O que que eles anotavam? Como que o indivíduo estava? Então, o indivíduo não está prestando para nada, por exemplo, né? O indivíduo está se degenerando. O indivíduo está... Então, ou elevava o indivíduo ou rebaixava. Então, não era o objeto em si o problema, mas a relação que ele produzia do aluno com os outros. Porque eles tinham que se ajustar aos esquemas de pensamento e expectativa daqueles que dirigiam o colégio. E o pior ainda, olha o que ele vai dizer. E pior é que lavrava o contágio da convicção e surpreendia-se cada um consecutivamente de não haver reparado que era mesmo tão ordinário tal discípulo e tal colega, reforçando espacivamente o conceito. Quando, por último, o condenado sem mais uma sugestão de revolta achava aquilo justo e baixava a cabeça. Para dizer o que em miúdos, né? Para dizer que você é culpado e você acredita na culpa. Então, tanto humilhava o indivíduo que ele passava pelos olhos do colega como um insuficiente, um impotente para determinadas questões. Como se ele não tivesse a possibilidade de alcançar aquela nota, de ser bem sucedido. E aí, o condenado, ele incorporava dentro dele que estava justo aquilo. Ou seja, a introjeção da culpa. A culpa é minha. Por isso que abaixava a cabeça. Porque, diante de uma nota, eu aceito, será que é justa essa nota? Ela não é arbitrária? Ela não está dando essa nota em função de meu pai, vamos dizer, ser um homem muito importante na sociedade? E dela é arbitrária. E daí vêm os castigos. E os castigos, muitas vezes, eram muitas páginas escritas, aquelas cópias enormes que ficavam horas e horas, passavam desde até meia-noite fazendo as cópias, quando eram punidos de outras formas, até corporais, ficar de braços abertos em frente ao refeitório, ficar ali ajoelhado no pátio, onde os colegas davam viliscões, jogavam, batiam, um deles batia na cabeça, um dia numa grade. Então, ele praticamente era um mate, ficava como um mate. É bullying, né, gente? Fazia um bullying. E o outro, outro ritos aí, né, para disciplinar, o Grêmio Literário Amor ao Saber. Nossa, que bonito, né? Eu adoraria participar dele. É um espaço de devoção artística, onde os meninos desenvolviam vários conhecimentos, sejam literários ou filosóficos. Conduzido por um dos professores, o professor Cláudio. E dali, o que que acontecia? Não era todo mundo que podia participar desse Grêmio, não, né? Apenas aqueles que tivessem o saber legítimo. Agora, você fala, o que que é o saber legítimo? Legitimado pelo que eles entendiam que era. Por exemplo, o Sérgio, ele gostava de Júlio Verne. A volta ao mundo em 80 dias, né? O escritor. Mas, isso não era o saber legitimado pelo Grêmio. Cícero, o filósofo lá da Antiguidade Clássica, sim. Então, ele não seria, reduziria a possibilidade e ele gostava de ler, né? E daí, se você não aderisse ao saber dominante daquele Grêmio, você estava descartado. Claro que depois nas sombreridades, eles levavam que a produziam. Então, era um mundo fechado para quem aceitasse o que eles queriam. Por isso que é o que a gente falou, o Ateneo passa a ser essa miniatura, esse protótipo, esse microcosmo, né? um pequeno mundinho ali onde se representa já toda, de certa forma, as formas como nós vamos nos adequando aos espaços, como nós vamos tendo que interagir. Ou você faz parte dele, ou você vai ser, fica à margem, como os meninos ficavam, né? Então, olá, eu tinha prometido a Dona Ema, né? A Dona Ema, gente, como eu disse, é a mulher do diretor, aquela amiga, e teve no finalzinho lá do romance, o Sérgio vai ficar um pouco doente. E daí a Dona Ema vai cuidar dele. Anteriormente, também, ele vai visitar a Dona Ema, o Egberto vai ser o último companheiro dele, e ele sai de lá se sentindo assim com 20, como é? 20 anos de altura, sai se sentindo homem. então é como se ela tivesse aquilo que eu disse, apesar dessa amiguice, como ele a vê, uma mulher delicada, materna, super cuidadosa, amorosa, mas, se pensarmos dentro dessa instituição de que fazer a Casa do Aristarco um prolongamento do Ateneu, porque a casa ficava contígua ali do lado do prédio do Ateneu, é dizer o quê? que aqui também é o Ateneu, e se é o Ateneu, o jogo é o mesmo. Então, é como se a Dona Ema, isso é muito sutil, né? Ela, com o seu jeito amoroso, com a sua bondade aparente, vamos dizer assim, ela pudesse já levar o menino àquilo que o Ateneu objetivasse. Ou seja, ele deveria adquirir o estatuto de homem, e homem gosta de mulher, né? Homem, segundo a sociedade, vamos dizer, retratada aí no Ateneu, que o homem pode gostar de homem também, né? A gente está falando daquilo que a sociedade nos impõe, que o homem deve gostar de mulher, o homem deve ser masculino, deve ser um macho, não é assim? E daí, ela pode ter essa simbologia, sim, Essa simulação do poder institucionado aí no Ateneu. Então, olha, a Dona Ema, Bela Mulher em Plena Prosperidade dos Trinta Anos de Balzac. Balzac, o Nohren Balzac é um escritor, né? Que escreveu A Comédia Humana, uma série de volumes, escritor francês do século XIX, e ele fala da Mulher dos Trinta. A Mulher dos Trinta é aquela mulher que já adquire uma certa percepção da vida, aquela mulher que já tem um quê de atração, Ela é esperta, Ela já passou daquela daquela mocinha ingênua. Então, é uma mulher mais madura. Pra época, sim, hoje, talvez, ainda seja muito imatura, né? Eu pensar nos meus Trinta Anos, eu acho que era ainda muito imatura. Formas alongadas, por graciosa magreza, erigindo, porém, o troco sobre quadris amplos, fortes como a maternidade. Olha o fato de comparar os quadris, né? Fortes como a maternidade, já nos leva, né? a esse lado maternal dela. Olha os negros, adiantava-se por movimentos oscilados, cadência diminuía, como se fosse uma dança, harmonioso, e mole que o corpo alternava. Não tem uma sensualidade? Estamos falando de uma pornografia, né? Nós estamos falando de uma sensualidade. Veste assim, tim preto, justo sobre as formas. Ah, gente, não tem como, né? Imagina os meninos, uma escola só de meninos, uma mulher de trinta anos, ficavam todos, né? Ó, ainda ela chegava perto dele, e isso vai mexer com o Sérgio. E o Cetim vivia com ousada transparência a vida oculta da carne. Esta aparição, maravilhoso. Não precisa muito, né? Nós estamos falando de um afã aí bastante intenso. Tá? Então, tem isso aí da dona Ema. Outra mulher que está no ateneu também, gente, é a Ângela. A Ângela vem do grego ágelus, que significa mensageiro, mas também vem do latim ângelus, que significa anjo. Então, olha ali. Aparência de anjo, né? Nós estamos falando o quê? Das aparências dessa sociedade. O quanto que a fachada da Atena é pintada, o quanto a dona Ema vem com a aparência da mãe, o quanto que a Ângela vem a aparência, né? O que o nome sugere, o anjo. Então, veja aí. Trepada ao muro e meio escondida por uma moita de bambu e ramos de era, vinha a Ângela, a canarina. A canarina seria originária das linhas canárias, mas eu procurei também, né? E canarina é uma flor das linhas canárias. Interessante, porque no final vai falar da flor. Ver os banhos da tarde. Está se referindo o que a esses banhos da tarde? Era praticamente um lençol de água ali no ateneu onde os meninos se banhavam nos dias de calor. Acho que era 30 metros de comprimento, de largura. E ela trepava o muro e ficava fazendo joguinhos de sedução com elas. Olha lá, lançava pedrinhas lá para os rapazes, os rapazes mandavam lhe beijos e mergulhavam buscando o seixo, buscando o que ela jogava ali. A Ângela ria perdidamente um grande riso, desabrochada em carola de flor através dos dentes alvos. Como aquela flor. E a flor está muito ligada à metáfora ligada à mulher ou mesmo às vezes ligada à própria genitália da mulher. Em alguns poemas assim. Então, consciente da famosura, Ângela Busava vai ter um momento no ateneu em que dois homens vão brigar por conta dela porque ela prometia aos dois a mesma dedicação. Então, eles vão disputá-la à faca. Claro que um deles sai vencedor e mata o outro. E daí, todo mundo começa a ficar desesperado porque vê o homem ali no ateneu correr no ateneu para ver a fachada de moralidade mesmo desse prédio. E por dentro só Deus é que sabe como dizem. Então, ele estava com a faca na mão toda ensanguentada e aí todo mundo pega e não pega quando o Bento Alves um rapaz bem forte robusto o deteve. E depois levaram um homem embora e ela passa assim a cena mas sendo horrível um homem foi morto outro preso tudo por causa dela e ela passa afaga os cabelos do Sérgio e dá um sorriso para ele. Aí você pensa mas por que então que ele que o Aristar quando vê isso ou será que ela é um instrumento de sedução é a fêmea para que eles sejam homens é porque ela provocava para que os meninos pudessem também reforçando a sua masculinidade os seus desejos de homem é porque ela fica então ela vai despertar essa sexualidade nele. E aí vamos falar um pouco dos colegas do Sérgio né amigos não colegas né gente tem uma frase que ele usa assim né uma sentença cada rosto amável daquela infância era a máscara de uma falsidade o prospecto de uma traição não precisaria mais nada né depois eu vou te apresentar alguns amigos esse Rabelo foi o menino que primeiro que ele encontrou né o era um discípulo mais sério mais sério recomendado pelo professor Manlio aquele primeiro né das primeiras letras era mais velho que o Sérgio e ele vai alertar o Sérgio um cáfila dizia Rabelo cáfila seria uma caravana de mensageiros de mercadores que levavam né os caminhos lá no deserto né pra dar um aspecto mais bruto não imagina meu caro Sérgio conte como uma desgraça ter de viver com esta gente e esta gente são os meninos gente os meninos os B10 inspectores professores uns perversos tem mais pecados na consciência que o confessou no ouvido uma mentira em cada dente um vício em cada polegada de pele são serviços traidores brutais adulões quer dizer eles puxar pensa-se que são amigos sócios das bandaleiras cheiram a corrupção né isto é uma lutidão é preciso força de cotoveiros para romper olha aí a luta que o pai o alertou né sem vamos dizer explicitamente está se referindo é isso que o Rabelo coloca os gêmeos fazem aqui dois sexos uma penitenciária masculina como se fosse uma escola mista os rapazes tímidos ingênuos sem sangue são brandamentos impelidos para o sexo da fraqueza leia-se sexo da mulher infelizmente né são dominados festejados pervertidos como meninas ao desamparo faça-se homem meu amigo comece por não admitir o profetismo tá então começa no Sérgio aí já uma extrema decepção olha o que ele vai dizer depois o narrador né a reflexão depois que sacudi fora a tranca dos meus dos ideais ingênuos de criança sentia-me vacio de ânimo senti-me acovardado perdeu-se a lição viril de Rabelo seja homem prescindir de protetores como assim não aceito protetores eu desejei um protetor alguém que me valesse naquele meio hostil e desconhecido e um valimento direto mais forte do que palavra quer dizer eu não queria palavra de defesa eu queria alguém que valesse por mim que batesse se alguém mexer comigo e daí vai entrar quem o Sérgio o Sanches tá o Sanches gente era o aluno primeiro da classe muito inteligente tá mas assim o Sérgio no começo achava um antipático era um cara que vamos dizer assim tinha os lábios dos búbidos sabe aqueles caras que falam nossa ele fica babando em cima de mim ele diz que porejava babá uma meiguice viscosa de crápula antigo essa expressão a gente guarda então é aquele cara que ficava em cima dele quando num dia os meninos vão tomar banho lá naquele vasto lençol de água como eu falei e aí o Sérgio diz mal tinha eu entrado senti que duas mãos no fundo prendiam-me o tornozelo o joelho ao impulso violento caí de costas a água abafou-me os gritos cobriu-me a vista num desespero de afixia pensei em morrer então alguém empurrou quando alguém me amparou levei algum tempo para me interar do que ocorrera verifiquei que o Sanches me tinha sal e afogar-se disse ele amparando minha cabeça enquanto me desenfastava os cabelos de cima dos olhos tive depois motivo para crer que o perverso e a peste do Sanches fora ele próprio que me empurraram ali na intenção de fazer valer um bom serviço então assim ele queria isso para depois ele ser meu protetor que na verdade é o que vai acontecer porque depois ele vai andar com o Sérgio mas o que vai acontecendo o Sérgio o Sérgio o Sanches ele vai andar com o Sanches e o Sanches vai tendo atitudes inoportunas ficando bafejando no rosto dele amassando os dedos queria que o Sérgio sentasse no colo dele até dizia assim ainda ele tirava a virgindade e a gota d'água foi quando ele colocou os lábios dele no rosto do Sérgio quando ele ia se aproximar aí ele rompeu de vez porém como na sala o professor Mânio separava a turma em duas uma das turmas era comandada pelo Sanches e ele ficou na turma do Sanches e daí gente o rendimento dele foi cada vez caindo mais e mais e mais e aí obviamente ele vai se deteriorando um outro menino que impressionou foi o Franco o Franco olha lá perto de mim viu o Franco sempre de penitência em pé cara contra a parede como Silvino que é o inspetor dava-lhe as costas divertia-se a pegar a pegar rostas para arrancar a cabeça e ver mover o bichinho na forma da mão perguntei-lhe por que estava de castigo sem olhar de mau modo lacei disse ele porque me mandaram então quem é esse Franco gente ele é um menino de 14 anos muito mago raquítico nunca ria dizia que era o diretor dizia que ele era um cão uma alma penada sempre de joelhos o pai era um pobre desembargador né que ele era lá desterrado dos confins do Mato Grosso tinha oito filhos e daí esse era o que o pai dizia né que ele era incorrigível e para o Guaristaco pegar pesado mesmo e as notas dele eram péssimas a máxima né gente violência traz o que violência e daí obviamente ele vai ter atitudes completamente violentas também e ele é pronta demais uma delas é quando ele vai fazer xixi no poço é justo o poço que lavava a louça ali do atendente depois ele é descoberto obviamente descoberto vai ser punido com escritas ainda bem que avisaram antes depois vai ter um momento que eu acho que eu coloquei aqui não é mais adiante né deixa eu voltar para cá vai ter um momento em que ele vai aprontar uma que ele convida o Sérgio para ser testemunha do ato porque ele quer se ligar né convidar para uma extraordinária empresa a noite mais adiante eu vou mostrar para vocês outro aluno que aparece ali com quem o Sérgio vai se relacionar relacionar sim no sentido de esbofetear vai ser o barbalho o barbalho é um é um menino terrível também né aquele da turma do fundo como eles diziam lá um dos piores da sala várias vezes nessa tarde fui assaltado pela chacota impertinente do barbalho o endemoniado caolho puxava minha roupa esbarrava minha encontrois e fugia com grandes risadas falsas até que afinal meu desespero estourou né foi quando ele meteu a mão no cara foi a noite pouco antes da ceia o Biltre Biltre é um indivíduo canalha reconheceu-me ganhou-me inespecível interjeição de morta de deboche porque o que que ele fazia ele ficar falando para todo mundo né assim da ele vai ele que vai aprontar algumas coisas aí de de ficar insinuando né relações de um com o outro especialmente do do Sérgio então estampei uma bofetada meio segundo depois colávamos na poeira engalfinhados como fera né então você vê que o Sérgio vai né vai se deteriorando cada vez mais até uma hora que obviamente ele está completamente desiludido olha lá onde meter a máquina dos meus ideais naquele mundo de brutalidade que me intimidava com os obscuros detalhes e as perspectivas informes escapando da investigação da minha inexperiência porque quando ele entrou no no atendê ele achava que aqueles eram amantes do estudo né que o colégio era bonito era organizado e aí onde vão ficar os ideais qual o meu destino naquele mundo que o Rabelo escrever o Rosado que passa-se homem com as meias frases de mistério suscitando temores indefinidos recomendando energia como se coleguismo fosse hostilidade quer dizer aqui você não tem colega faça-se valer por si próprio tornei-me um animalzinho ruim né então veja como ele vai se degradando em termos de objetivos tá encarnei o pecado na figura de Sanches e carreguei no áudice de passagem que apesar dos anseios de aventurança eu ia mal no catecismo ouvir Aristarcus alargando pausas dramáticas de comoção ler claro severo lá no livro de novo seu Sérgio tem degenerado imagina como ele vai ficando né até que essa cena que eu queria falar pra vocês essa vai ser a pior de todas né quando o Franco querendo se vingar vai convidar o Sérgio olha lá ainda que isso não fosse rigorosamente exato não foi surpresa para mim ver o excomungado que é o Franco convidava-me para uma extraordinária empresa à noite vingar-me da coxa dizia o Franco porque o Franco queria que alguém fosse mesmo né ali testemunha do que ele estava fazendo Franco deteve-se junto ao Monturo Monturo é um lixo né monte de lixo há um canto entre tocos de bambu tiniram garrafa eu ouvi que ele quebrava as garrafas porque o Sérgio ficou ali mais afastado só olhando eu ouvi que ele quebrava as garrafas uma por uma e começou a lançar então com maior sossego ao tanque para todos os lados aqui e ali dispersamente como semeando as lacas as lacas de vidro que partilha onde ele jogou isso gente onde os meninos iam tomar banho então o que vai fazer o Sérgio claro que eles vão pular um muro eles vão vão ser pegos obviamente né depois vão receber punições e o Sérgio naquela noite ele não consegue dormir e ele vai para a capela aí na capela ele fica ali desesperado e acaba até adormecendo ali os meninos até pensam que ele é sonâmbulo por isso que ele foi aparecendo na capela de manhã e vão e ele pergunta para as pessoas ali e a piscina e a piscina e o banho e falaram que não houve banho porque a água já tinha sido usada seis vezes e precisava trocar então é óbvio que ninguém se cortou porque ele já havia todo mundo ensanguentado ali então foi terrível e aí o Franco obviamente foi severamente punido acabou ficando ali de frente ao reformatório como eu falo aqueles cacigos ou fica de joelho ou vai fazer cópia ou tudo junto ou fica isolado num lugar escuro tá e daí completa a degeneração então vamos fazer uma retrospectiva no início ele vai perdendo aqueles ideais do menino vai tendo que se encaixar no padrão do colégio afasta-se de Sanches começa a andar sozinho e ele tem nesse momento depois da piscina ele acaba ele tem ali uma santa um santinho ali aquele que o pessoal guarda em carteira que foi dado por uma prima então ele é devoto ele começou um momento uma febre extremamente religiosa mas depois da cena da piscina ele começou a ardem remoto e aí começou a passar por uma uma reforma interior né espiritual achando que o misticismo aquela coisa de ser levado da santa das coisas estava degradando e aí ele declarou independência imagina o que vai acontecer né porque o contato com as pessoas ele vai ter contato por exemplo com o tal de barreto que vai trazer pra ele um deus cruel o deus da punição quando ele simplesmente diz assim subi ao dormitório e tirei da gaveta a santa rosária né guardei a flor da última oferenda seca despulho e despedido um óspero um beijo e sem mais profanação fila baixar a sala de estudo onde lhe cometi o modesto encargo de marcar as páginas de volume estava demitida a minha padroeira quer dizer ela virou marca livro né aí só lhe restou obviamente o deus selvagem do barreto mais sozinho do que nunca diz ele que fica aí é o máximo que ele acaba ficando gente outra temática como eu já havia aventado pra vocês a homossexualidade com o Bento Alves o Bento Alves é aquele aquele que era né que pegou deteu o homem que matou o outro por conta da Ângela e ficou quase como um herói ele vai se aproximando do Sérgio e cuida do Sérgio assim como se fosse um cão de guarda considerava-no principalmente pela nomeada de Hercúlio esse Bento Alves o Forte constitui uma final guia de privilégios no infernário e aí o Sérgio diz estimei-o femininamente porque era grande forte bravo porque me podia valer porque me respeitava aquela timidez em vez de alertar internecia então por um tempo ele ficou na relação com o Sérgio o Bento Alves o Bento tinha 18 anos já e era do Rio Grande do Sul só que depois ele vai brigar com outro aluno ali da escola né outro estudante um marieiro muito provocativo que vivia falando dos dois né e aí mandou a florzinha pro seu pro seu namorado enfim que eles acabam brigando e obviamente o diretor vai puni-los mas o Bento Alves sai do colégio e o Sérgio só não leva porque ele vai brigar com o Sérgio depois eles obrigavam o Sérgio Bento Alves além dele ter brigado com o Barvalho né ele vai brigar também com o Marieiro ele vai brigar também com o Sérgio ele devia estar atormentado o rapaz ele acaba saindo do colégio e o Aristarco não pune o Sérgio porque ele pensa um já saiu já pensou se esse me sai uma mensalidade a menos ele poupou o Sérgio pra ter uma mensalidade a mais depois o Sérgio vai conhecer na transição pro secundário pras aulas do secundário seria o que eu falei né no estágio maior o Egbert o Egbert tinha origem inglesa muito formoso diz ele noiro do olho azul e ele diz assim era quase que um irmão mas mais ou menos né gente porque é muito sutil com ele né foi uma relação muito sutil não tão explícita quase como a do Sanches e do Bento Al mas o Egberto eles passeavam juntos liam livros juntos um deitava assim no colo do outro e diz o Sérgio o vizinho usa o dormitório eu deitado esperava que ele dormisse para vê-lo dormir e acordava mais cedo para vê-lo acordar tudo que nos pertencia era comum eu por mim positivamente o adorava e o julgava perfeito era elegante desse trabalhador generoso eu admirava desde o coração até a cor da pele e a correção da sua forma eles acabam rompendo naquele momento em que o o o Sérgio né vai adentrar a casa da Ema e sente que ele sai de lá como eu disse com 20 anos né de altura então ele vai se afastando também do Egberto é o momento que ele né já está ali terminando essa fase e aqui ele diz ó convivência do Sanches espécie de escravidão preguiçosa da inexperiência então eu fiquei escravo do outro porque é inexperiente a amizade de Bento Alves fora verdadeira comodidade da sujeição voluntária vaidade feminina de dominar pela fraqueza e do Egberto fui amigo entretanto eu experimentava a necessidade deliciosa da dedicação gente eu estou vendo que aqui já são 19 e 17 será que eu tenho mais 5 minutos pode ser Lucas sei que ele não falou acho que dá né então vamos lá está quase terminando gente bem no finalzinho aqui vai ser a descrição eles vão fazer alguns passeios né um deles vai ser no Jardim Botânico lá do Rio de Janeiro uma vez eles sobem a terra vão falam do Corcovado do Morro dos Irmãos ou seja alguns cenários aí que nos remetem realmente ao Rio de Janeiro final do século XIX o segundo império bem no final do segundo império porque vai ter algumas ocasiões de solenidades que eles reservam um lugar de honra da princesa princesa Isabel né aqui vai ter um momento em que eles vão comer vão fazer uma refeição no Jardim Botânico é horrível né parece que você está no inferno eu falo que aqui é o círculo dos gulosos o pecado da gula aves inteiras saltavam das travessas os leitões a unha dos dois lados da mesa as garrafas de fundo para cima entornavam rios de briaguez para os copos excedendo-se pela toalha sangueira moderação a extremidade da última das mesas um pequeno apanhado um trambone e aplicava-se muito sério a encher de um tubo de carne assada Maurílio descobriu o repolho recheado e devorava as gargalhadas Sanches meio embriagado beijava os vizinhos caindo com os beijos em tromba ribas despético né despético é que está com problema digestivo era o único retraído suspirava de longe anjo que era diante dos reprovados excessos do bacanal então você vê que é um bacanal digno de baco digno do inferno né uma mitologia mais cristã tá e daí gente para ir para os finalmentes né o internato como eu havia dito no microcosmo social aqui ele vai falar daquilo que nós já vimos né uma organização imperfeita corrupção o mestre a tirania a justiça e o terror né e por fim depois vocês vão receber essa apresentação dá para ler aí né e ele conclui tanto melhor a escola da sociedade não é internato que faz a sociedade o internato a reflete a corrupção que ali deseja né que ali está predominando ali que vinga de aí de fora tá e por fim nós temos o incêndio eu vou deixar indicado para vocês que o horário está adentrando que são as cenas finais o incêndio vai ser vai devastar um dos prédios principais ali vai ser um menino chamado Américo um menino da roça muito incomodado desde o começo quando ele entrou ali não conversava com ninguém e ele vai abrir romper os canos de gás né do saguão das bacias e ali pega fogo e aqui você vai ver uma descrição eu não coloquei ela inteira pela extensa uma descrição detalhada dos objetos sendo queimados é interessante né porque a queima desses objetos ou a queima do ateneu pelo menos aí de alguns prédios é uma forma do Sérgio se vingar do autor se vingar até da própria instituição que nos remete também ao regime escolar comparado ao regime monárquico né porque se a gente tá falando que ali se reflete a sociedade obviamente nós estamos falando de um sistema monárquico que estava em crise então queimar esses objetos é queimar né cada objeto vai representar um saber uma matéria que nenhum saber justificaria o exercício da força da violência então é é uma vingança né uma vingança dessa instituição que de certa forma reproduz as forças de poder da sociedade e aí no final ele diz assim aqui suspendo a crônica das saudades saudades verdadeiramente puras recordações saudades também se ponderarmos que o tempo é ocasião passageira dos fatos de fato mas principalmente o tempo é o funeral para sempre das horas né não dá pra resgatar mais o que já passou então a gente teria né uma síntese aqui com esse autoritarismo não só da questão educacional da época mas também do regime que estava em crise né e termina aí um mais um círculo né de vida do Sérgio nesse momento aí dessa passagem bastante é crucial da vida dele e pensar também que o fato de ser um menino que veio da roça né robusto ter colocado fogo podemos pensar nas classes mais opunidas né contra um regime que as deixa apartadas da sociedade né e aí a obra ela tem um sincretismo né estilístico de várias tendências realismo pela crítica social pela que nós vimos o tempo inteiro aí né o naturalismo que nós vamos ver principalmente a questão do cortiço aquela tendência alguns temas tabus como a prostituição ou sexualidade ou palavras que dizem respeito ao universo zomórfico né dizer que fulano rugiu em vez de gritou né ou comparar às vezes determinados indivíduos aí com animais e mesmo também o determinismo mesológico né determinismo do meio tornei-me um animalzinho ruim com ressalvas né porque os naturalistas mesmo como a Luísa Azevedo do cortiço ele tem um olhar mais biológico para o ser aqui a gente tem um olhar mais psicológico tá e o impressionismo que é uma tendência das artes plásticas eu coloquei depois uns quadros para vocês apreciarem que é acontece no final do século XIX que vai captar a impressão né por isso que você vai ver algumas imagens cuja atmosfera é de imprecisão visual já que como eu disse o narrador está submetido à memória então aquilo fica uma impressão né algo que meio diluído não fica muito nítida muitas vezes aquela descrição e o expressionismo gente tem a ver com a agressividade né é uma tendência já vanguardista do século XX no comecinho né em meio à primeira guerra mundial ele surge que vai trazer o horror da existência né essa agressão essa violência que se traduz aí nas descrições caricaturais tá bom e daí tem o expressionismo esse caráter mais violento só pra gente dar uma listandinha a caricatura que o Pompeia faz o Aristarco e o impressionismo né olha lá Monet e Monet pra gente né essa visualização assim um pouco diluída porque é fruto da minha impressão tá bom obrigada é que eu não vi o chat e é isso gente acho que estamos com o tempo limite né sim onde você tá Lucas e aí ali ali está em aula então tá bom gente tá bom pode finalizar é isso gente se caso às vezes vocês tiverem alguma dúvida podem passar pra eles que depois a gente eu respondo e mando eles mandam pra vocês tá bom eu que agradeço obrigada querido então fica aí um super beijo pra vocês aí Natan e aí